E salve minha família, tudo bem com vocês? Vídeo rápido aqui, rapidinho, só pra falar do Marcos Braz. Rapaziada, hoje teve, como todo mundo sabe, o sorteio da Copa do Brasil. E o Marcos Braz, né galerinha, ele falou o seguinte, segundo o Marcos Braz, muitos perguntaram pra ele, né, pô, já pensou se tivesse enfrentado o Vasco? Ele falou o seguinte, deixa mais pra frente. Em nenhum momento o Marcos Braz diminuiu o Vasco, em nenhum momento. Ele teve respeito, e é isso que tá faltando aos dirigentes, e aos clubes, e aos adversários. Porque o Vasco é um clube grande, o Flamengo é um clube grande, e eu gostei muito aí da palavra do Marcos Braz, deixa mais pra frente, que a crancurão tá de boa, beleza? Essa daí foi as palavras do Marcos Braz, em nenhum momento ele desmereceu o Vasco, ele teve respeito, beleza? É ele aí, ó, o gelo no sangue, né? Acho que é gelo no sangue, né? Tamo junto, rapaziada. É isso aí, naqueles piques. Ele falou do São Paulo bem também, do Vascão também. Falou que vai ser um grande confronto, mesmo que o Vasco escague na Série B. Ele falou que o Vasco é um time gigante, e que deixa mais pra frente. Tamo chão?